Tá crescendo, caminhando, São José do Divino tá melhorando, já se vê Um bom trabalho que ainda tá começando Muita coisa ainda vem, chega da gosto de se ver O sorriso da nossa gente, São José do Divino, parabéns pra você 31 anos de história, nossa gente mais feliz São José do Divino, terra amada, a cidade que eu sempre quis São José do Divino, feliz aniversário, com alegria vamos comemorar São José do Divino, feliz aniversário, meus parabéns pra você, vamos cantar Dá pra sentir, dá pra se ver, São José do Divino, terra amada Que a nossa gente tá sendo acontecer